Agora, o quadro Guerreiras da Bola. O protagonismo das mulheres no futebol vem crescendo em diversas esferas. Além de jogadoras e treinadoras, outra função vem ganhando evidência com a presença feminina, a arbitragem. A CIDADE NO BRASIL Nascendo no estádio, é um trabalho de muita responsabilidade. Começa ainda no vestiário. Uniforme ok, material de trabalho também. Santa Maria, Mãe de Deus, rola por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com a proteção de todos os santos, elas seguem firmes, mas ainda precisam convencer que capacidade técnica, conhecimento do esporte e controle da partida não dependem de gênero. O árbitro de futebol é muito questionado, independente do seu gênero. E a mulher acaba favorecendo mais, para que as críticas sejam maiores justamente pelo fato de ser um esporte considerado masculino. É difícil a arbitragem, é difícil você entrar no campo, trabalhar e estar escutando da arquibancada coisas. E dói mais quando é de uma mulher. Dói muito mais quando você escuta. Ah, o que você está fazendo aí? Vai lavar a louça. Cara, eu estou abrindo espaço que mesmo que você não queira estar na arbitragem, você tem outros espaços que você pode querer estar. E eu estou te mostrando que é possível. Antes de entrar em campo, elas precisam de um preparo especial para evitar lesões. Em uma única partida, as meninas correm em média 10 quilômetros. E tem momentos que correm tanto que a velocidade passa dos 20 quilômetros por hora. Toda partida é uma partida, então a gente precisa legitimar a partida e precisa dar o nosso melhor. A gente precisa ter confiança para passar confiança para as equipes, para passar confiança para o técnico, para passar confiança para os jogadores de campo, para eles entenderem que a gente está ali e a gente tem firmeza para apitar esse jogo. Daniela é a mais experiente. Começou a apitar em jogos nos campos de Várzea. Hoje é árbitra assistente da CBF. Isso aqui eu amo, amo de paixão. São 20 anos pisando nessa grama e eu espero viver mais alguns anos, aproveitando e desfrutando desses momentos que a arbitragem para mim é sangue, sabe? É muito amor mesmo. Dani não desistiu. Com coragem, ela inspira outras mulheres. Nós mulheres precisamos disso, nos apoiar, né? Eu tive a Dani quando eu cheguei e até hoje eu tenho. Volta e meia a Dani parte, puxa a minha orelha, me chama a atenção, mas também diz, ó, vai lá. A arbitragem, ela me ajudou a ser quem sou hoje. Jade é uma das mais novas no quadro de arbitragem da Federação Baiana de Futebol. Tem apenas 22 anos, mas quando entra em campo, vira uma gigante. Essa carinha sorrindo, e a carinha quando entra, como é? De mal, fechou. Estar dentro de campo, para mim, é uma segunda casa. É se sentir à vontade, sim. É se sentir à vontade, é conhecer um lado meu que eu não sabia que existia. E mulher pode tudo. E mulher pode tudo.